Música Para coibir a atividade turística ilegal, a Secretaria de Fazenda e a Turizangria realizaram uma operação de fiscalização em pousadas e hotéis da Vila do Abraão, na Ilha Grande. Com apoio operacional da Polícia Militar, visitaram 17 meios de hospedagem e aplicaram 7 multas no valor aproximado de 3 mil reais cada. Foram identificados problemas de legalização no alvará e falta de alvará para funcionamento, além de outras irregularidades. Todos foram orientados sobre como se regularizar junto ao município. Também foram apreendidos diversos produtos que estavam sendo vendidos sem a devida autorização, como anéis de coco, pulseiras, cordões, filtro dos sonhos e brincos. A UPA, que funciona na Grande Japoíba, foi municipalizada e já está funcionando no Hospital Geral da Japoíba. As despesas de custeio mensal da UPA 24 horas são de responsabilidade compartilhada entre a União, o Estado e o município. E a decisão foi tomada em razão do atraso no repasse de recursos por parte do governo do Estado, que já deve cerca de 5 milhões para o município. A medida visa reduzir os custos operacionais e permitir que o serviço continue sendo ofertado à população, o que foi explicado a diversos presidentes de associações de moradores, lideranças comunitárias e representantes de conselhos gestores de saúde em reunião realizada no HGJ. Com a medida, os serviços médicos foram integrados, incluindo os equipamentos de última geração do hospital e os serviços de pronto atendimento. A farmácia da UPA também foi para o HGJ.